Seu sonho, como eu tava no pé de mim, hoje faz Porque eu te amo, porque eu te amo, porque eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Depois, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Vou apertar uma senha, você vai cantar E eu pergunto, eu pergunto, eu pergunto Nas estradas do céu, mais tarde do jantar do céu E já comemorar o nosso dia, uma rosa amarela Eu te conheci, como é tanto feliz E eu nunca esqueço, porque eu te amo Porque eu te amo, porque eu te amo Porque eu te amo, porque eu te amo Porque eu te amo, porque eu te amo